Mesmo em outro mundo eu procurei Alguém pra colocar em seu lugar Em nenhum planeta eu encontrei E olha eu procurei em todo sistema solar Às vezes no silêncio quase dá pra escutar A sua voz dizendo o meu nome O meu nome Quem sabe ainda existam luas a explorar Quem sabe numa delas você está Ah... Olha só você Ah... Num momento Num momento Ah... Já te sinto aqui Em... Pensamento Um monte de galáxias Visitei No universo Onde você está E a todo astronauta Que encontrei Eu logo perguntei Se te vejo Se te vejo passar As vezes no silêncio Quase dá pra escutar Quase dá pra escutar A sua voz Dizendo o meu nome O meu nome Quem sabe ainda existam Luas a explorar Quem sabe ainda existam Quem sabe numa delas você está Você está Ah... Olha só você Ah... Num momento Num momento Num momento Ah... Pensamento